Mestre, o vento bala, não sou eu barro. Mestre, estou a perda de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele frio desse vento cheiro até que não estás me vendo. Eu lembro que estás logo aqui, na cor do meu bar para dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, eu posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, eu posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, eu posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Se eu posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Se eu posso crer que amanhã vai ser bem melhor. E se eu posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Jesus, esse nome todo eu vou confessar Jesus, eu me engano e projo pra te adorar Jesus, o presente que Deus enviou pra nós Jesus, até o mesmo se calma pra ouvir tua voz Eu posso clamar, eu posso repetir o meu bom bom, 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 bom Só que eu fiz a família, eu posso clamar Já tem tudo, né? Já tem tudo lá Já tem tudo lá Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Mestre, vem me ajudar Eu não vou atacar Só que eu fiz a família, eu posso clamar Já tem tudo lá 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 Se eu fiz a família, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Mestre, vem me ajudar